O emprego aqui no Brasil. Os candidatos ficam atentos aos anúncios de vagas e curtem as páginas das empresas que têm interesse em trabalhar. Há um ano e meio, Carla trabalha em uma ONG que forma orquestras infantis e juvenis em várias cidades da Bahia. Entre outras funções, ela identifica e cataloga instrumentos musicais. Descobriu a vaga pela internet, graças a um amigo que marcou o nome dela numa postagem sobre o emprego. A partir do momento que eu vi, eu curti aquela publicação, olhei os dados, descrição do cargo, olhei os benefícios e o e-mail do contato. Então eu comentei que estaria enviando o meu currículo e em seguida enviei o currículo. Rose, responsável pelo Departamento de Recursos Humanos na ONG, foi quem decidiu usar o Facebook para divulgar o posto de trabalho. É rápido porque uma vez divulgada no Instagram, no Facebook, um profissional vai curtindo, vai divulgando na sua página e aí se multiplica. A possibilidade de conectar empregadores e candidatos de emprego pelas redes sociais é uma tendência cada vez mais importante no mundo do trabalho. Uma pesquisa feita em vários países da América Latina, com mais de 200 mil profissionais, constatou que no Brasil as redes sociais já são a ferramenta mais importante para quem busca um posto de trabalho. 69% dos universitários e profissionais recém-formados brasileiros usam a internet para procurar emprego e aprender mais sobre a companhia onde gostariam de atuar. Esta empresa de recrutamento costuma buscar profissionais numa rede social especializada em relações do mercado de trabalho. É bastante completo, dá para você pôr portfólio, dá para você pôr trabalhos que você fez em vídeo, trabalho que você fez e-books, textos ou internet. Qualquer trabalho que você tenha feito que esteja na internet, você consegue linkar. Com empregadores de olho na internet, vale o alerta para quem está atrás de um emprego. Cuidado com vídeos, fotos e textos comprometedores nas redes sociais. Eles podem ser decisivos na disputa por uma vaga.